E atenção pecuaristas, as vacinações contra a febre afitosa no estado de São Paulo já começaram e seguem até o dia 30 de novembro O escritório de defesa agropecuária de Votoporanga dá suporte a 11 municípios e a expectativa este ano é vacinar aproximadamente 230 mil cabeças de gado A lida com gado nesta propriedade começou cedo, hoje é dia de vacinar o rebanho contra a febre afitosa São 34 cabeças de gado que seu Manuel há 30 anos cria com muita atenção e cuidado, principalmente com a vacinação Muito importante, muito importante porque você vacinando a ridicação da febre afitosa hoje Se você perceber o mercado que está em ascensão é o boi, porque a crise que nós estamos atravessando está muito difícil E o gado está a um bom preço hoje, que o produtor hoje está obtendo resultado E isso é por causa da vacinação A vacinação contra a febre afitosa é obrigatória Todo criador de bovinos ou búfalos deve procurar o setor agroprodutivo das respectivas cidades O rebanho paulista é estimado em 10 milhões de cabeças e a expectativa é de que todos sejam vacinados contra a febre afitosa O Escritório de Defesa Agropecuária Regional de Votoporanga dá suporte a 11 municípios do noroeste paulista A expectativa é de vacinar uma população de aproximadamente 230 mil bovinos e bubalinos Em quase 3 mil propriedades Ao total 2,7% a menos que no ano passado É, provavelmente vai diminuir um pouquinho Mas muito pouco eu acho, em torno de 2,5% e 3% Porque por outros motivos, né? Porque o Brasil está passando por um aumento e tudo isso se reflete um pouco Mas como o gado está em alta, a pecuária está em alta, o produtor vai cuidar mais do rebanho Provavelmente esse ano, eu quero que a região de Votoporanga atinja pelo menos 100% de vacinação de todo o seu rebanho bovino e bubalino E é preciso que os pecuaristas estejam sempre atentos aos sintomas Que são febre alta, que diminui após dois ou três dias Pequenas vesículas na mucosa da boca, laringe e narina e nos cascos E no comportamento animal, que deixa de andar e de comer e acaba emagrecendo E atenção pecuaristas, é importante também os cuidados com armazenamento E principalmente na aplicação do medicamento A importância dessa vacinação é que como o estado já está livre de febre afetuosa já faz 20 anos E para exportação, comercialização, os mercados externos tem que ter o estado livre de febre afetuosa No caso de São Paulo, está livre com a vacinação Existem certos estados, no caso de Santa Catarina, está livre sem a vacinação de febre afetuosa E é por isso que seu Manuel está atento com o rebanho e investe para manter o plantel sempre saudável Tem que deixar em dia, toda vacinação você tem que fazer Porque senão não resolve nada, se aparecer um foco aí o serviço está tudo perdido Não só para o produtor que deixa de vacinar, como para o estado, o país inteiro Se aparecer um foco aí, acabou, perde todo aquele serviço que vem já No caso de foco aí do estado de São Paulo, que já faz 20 anos, se eu não estiver enganado Que não está tendo um foco de fetosa, parece que no Brasil faz 9 É o que está ajudando agora do preço, que está em ascensão Então o produtor agora está tendo resultado daquilo que ele produziu lá atrás Tem que cuidar Tem que cuidar, se quiser obter lucro, tem que cuidar E a vacinação contra a febre afetosa é obrigatória Não vacinar ou não comunicar a vacinação à defesa agropecuária Até a data estabelecida, que é o dia 7 de dezembro Pode gerar multa de até R$ 106,00 por cabeça, por deixar de vacinar E R$ 63,00 por cabeça, por deixar de comunicar a vacinação As declarações podem ser feitas na defesa agropecuária Ou pelo site cda.sp.gov.br